Oi galera, eu tô aqui na minha... Ai tu, cu, 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 vetro! E aí galera, vetro na área. Que peruí esse diabo? E hoje nós estamos aqui no... Joguinho de morte. A gente tem que virar vários... Que luz é esse? Vários o que Arthur? Vários bichos. Vira mongas, vira bicho, né? Que isso rapaz? Meu Deus! Que esse bicho aqui ó. Por que a cabeça dele é assim? Peraí, eu vou pegar mais rapidinho, mais assustador. Vai, acham aí, qual é que tu acha? Ai, cadê eu? O que é isso, cara? É um bichinho fofinho. Só uma cabeça flutuando aí, velho. Tem um corpinho aqui. Eita, mas ele voa, é? Não, ele fica de pé. Mas ele travou. Ele travou, ele bugou. Bugou. Deixa eu morrer, né? Morrer é mais fácil, né? Matou o bicho. É um Sonic X, bebezinho. Ah, era? É o Sonic X, bebezinho. Ah, o Sonic X. Sonic, Sonic. Sonic X. Sonic X. Quem é esse aqui? Esse aqui ó. Esse preto. Esse preto, deve ser o... Deve ser o Enderman. Não, é o Bobby. Ah, o Bobby? Que Bobby? É o Bobby Malpa, e aquele lá do Farnet foi aqui. Ah, tá. Ele fica, ele fica bichão e ele mexe até lá. Meu Deus, ele trava tudo. Trava tudo mesmo? Sim. Eu vi um bombom ali. Pensei que era o Pinocchio ali. O Fred! É o Fred aqui? Não, 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 não. Será que é o Fred? Cadê? Cadê? É o Fred. É o Fred, cadê? Tá dando jumpscare aí. Tá cantando. Ah, ele também tem isso no Farnet Funk. Ah, é? Aham. Ele vai tendo pra luz. Não, entra na luz. Não, ele é um bom, né? Ele é um bombom. Peraí, deixa eu pegar o mais rapidinho. Pegou aí. Esse bicho. Sonic! Que Sonic estranho é esse, cara? Eu vou cantar. Olha o bracinho, ó. Olha o bracinho. Pi, 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 pi. Esse aqui. E o quê? Só isso, né? Tanto, olha essa velocidade aqui, ó. Ó, fica aqui, ó. Vou ficar aqui. Por que ele anda estranho desse jeito? Pequenininho anda assim, porque ele é todo bocado. Ó. Ó, olha as perninhas. A perninha tá rolando. Se ir pra frente, vai ficar rápido, ó. Quando ele vai rápido, ele vai em fogo, ó. Olha o bracão aqui, ó. É o freio de lá no pano. Viu? Meu pano é mal... Ele tá rodando? O que é isso? A lua... A lua é o do Minecraft. A lua é a gozinha lua do Minecraft. Among Us. Among Us. Susi. Susi, Faki. Among Us. Não é o Among Us aqui. É o Among Us. Que isso? Que peixe é esse? Among Us. Que peixe é esse? Não sei, não. Parece um... Sei lá o quê. Sei lá. Cadê o Among Us? É o Among Us. É o Among Us. O que é isso, cara? É um homem aí? É um homem com uma cara. O que é isso? Bora ver o que é um homem. Eita, é um Among Us. É um Among Us. Susi. Não entendi. Não entendi foi nada. Esse aqui é eu correndo. E por que ele corre assim? É porque ele corre assim? Porque ele correu lá. Vai, entra lá na luz. Entra na luz. Peraí, deixa eu ver. O que é que ele faz? Isso. Isso. Hã? A gozinha. A gozinha. Brick. Ah, o que é isso? Opa. Ele joga a cabeça pra cima, assim, ó. Por que o raguei aqui dentro de uma aranha, assim, ó? É porque ele vira um bicho. Ele vira um bicho, é? O que ele tá fazendo pra baixo? Tá gachando. E esse aqui? Esse aqui ele tava se enterrando. Esse aqui, ó. Caindo, ó. Pô, pô, pô. Tá dando com a cara. Eu quero dançar contigo aí, outro Among Us. Ele tá dançando. Chega de parar essa música. Eu vou ir lá na luz. Entre na luz. A luz vai lá do... De onde isso? Do mundo. Ó, mas ela vai morrer aí, né? É o mundo. Galera, é literalmente a luz, cara. Não, era o mundo ali. Quando você desmaiar, não entre na luz. Porque a luz é pra te partir. Pai, mas são... Que bicho é esse aqui? Do Huggy Young? Meu Deus do céu. O que aconteceu com ele, cara? Tem o Huggy Young e a Nila, que é o normal. Que isso? Outro aqui, ó. Gigante. Mano, que bicho é esses, cara? Olha aqui o... É o trick aqui, né? Peraí, Beto. Eu vou pegar mais rapidinho. Vamos ver mais um aí, galera. Beto, eu vou ir sem ele, tá? Porque ele sempre buga. Tá, e tu vai jogar o bicho no... Morreu. Não, não. Que mundo é esse aí, cara? É um mundo normal. Cheio de extraterrestres estranhos. Meu Deus do céu. O que é isso aí? O que é esse preto aí? É um... É um filho isso. E o que é isso aí? Esse é um cara. Não, aqui. Esse... O quê? Esse lugar aí. Isso aqui é... É aquele de cantar, pai. Ah, tá. Entendi. O que é isso? Por que tem um foguete aqui? Será que tem esse foguete? Dá pra ir pra lua? Ou será que vocês já estão na lua? Não, isso aqui é só um dueto. A gente já tava ali daquele... Vai, entra no foguete. O que que tá escrito aí? O quê? Não corra para a porta. Não corra para... Por favor. Peraí, deixa eu ler. Não terminei de ler. Peraí. Tá preso aí, vetrão. Não, eu sou o vetrão. É, o vetrão aí, ó. Tá aí, P. Clique ou clique. Porta, por favor. Não entra na porta. Não corra para a porta. Vai, entra lá. Bora ver o que acontece. Tô clicando. Oxe. O que é isso? É um foguete. Ah, tá entrando no foguete? Entrando no foguete. Oxe. E agora? Tem um lá embaixo. Tá aí, vai. Pra cima, né? Acho que os controles ficam pra cima, né? Tem até bugado. Travou. Pera. Subi. Acho que deve ter alguma coisa grande aí, galera. Porque tá bugando, tá travando. Tem alguma coisa lá em cima? Não sei, galera. O que será que tem? Já deixa o seu like aí, galera. Tem um tono aqui. Mas vai pra cima. Eu quero que tu vá até lá no máximo. Chegou no máximo? Pera. Tô passando aqui. Olha. O que é isso, Roi? O que é isso? Uma luz azul, cara? O que é isso? Chegou no topo? Cheguei. Não tem nada, hein? O que é aquilo? Tá na porta. Tá na ponta do foguete, cara. Parece que tá numa estação espacial, né? Não, a gente tá... A gente tem um mundo aqui, lá embaixo. E tem um... Eu tenho um gigante aqui. Um bicho gigante. É um robô gigante. Sei lá, o que é isso? O que é isso, veinte? O que? Parece o celular do coração do Samson. O que? Pegou? O que é isso, cara? O que é isso? Encontro. Aperta aí. Aperta aí. Eu, hein? Toca na tela. Encontro também. Estranho, né? É. É um material verde, galera. Nunca toque material verde. Aqui é só o final. É um foguete vazio, né? Não, isso aqui não é um foguete. É uma nave, né? É uma nave, é. Será que é isso, né? Mano, que burguês é esse? Fala ali naquele corredor. Vê lá o que é isso. Isso aqui? É. Eu não sei o que é isso, pai. Pra que tem o túnel? Vê esse teu controle aí da nave. Isso aqui não é uma nave. Ah, é só um corredor, né? Eu sou um corredor correndo. É, galera. O vídeo foi esse aí. Esse foi a nave que a gente descobriu aqui no Roblox. Nesse mundo aqui de Morphys, né, tu? É. Já deixa o seu like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho, galera. Olha o coraçãozinho aí, ó. Valeu, galera. Não, isso aí é um coração verde. É um coração verde, né? Parece um coração lá do sonho. Parece um coração radioativo. Fui. Fui. Valeu.